Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu estou mostrando para vocês aqui um pé de imbu. Algumas pessoas chamam de umbu. Eu falo imbu, né? Esse pé de imbu aqui, pessoal, ele tem apenas 70, 80 centímetros só de altura. É um mini pé de imbu. Já está produzindo. Olha só, para quem não conhece, essa aqui é a flor do cubuzeiro. É um fruto delicioso. É ótimo para fazer suco. Olha só a arvorinha. É um mini pé de imbu. Ou digamos que é um pé de imbu anão. Essa muda aqui é de enxertinha. Ela foi plantada através do enxerto. E hoje eu estou mostrando para vocês aqui a floração do imbu. Olha só como as florzinhas dela é linda, gente. A coisa mais linda é a floração aqui do pé de imbu. Olha. Eu nunca tinha visto a flor do pé de imbu. Eu já vi o fruto, mas eu não conhecia ainda a floração. Aí, pela primeira vez que eu estou vendo, né? Estou deixando aqui registrado também no canal. Porque muita gente aí também pode não conhecer como que é a flor, né? A floração. Para quem é lá do Nordeste ou do Sul de Minas já conhece o pé de imbu, mas muita gente ainda não conhece, né? É por isso que estou deixando registrado aqui no canal. Um mini pé de imbu produzindo. Olha só. É uma arboreta bem troncudia, né? Com os troncos bem, bem grosso. Ela é bem típica mesmo do Nordeste. É uma mini, mini árvore. É um mini pé de imbu. Ou pé de imbu não. Lindo. Muito lindo mesmo. Então, estou fazendo esse vídeo aqui, deixando registrado no canal e compartilhando com vocês. Então, é isso aí, pessoal. Está registrado aqui o pé de imbu anão. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Então, deixa aí no comentário se você já conhece o pé de imbu, se você já conhece o fruto. Deixa aí no comentário. É a primeira produção desse pezinho de imbu. Com apenas 70, 80 centímetros de altura. É a coisa mais linda, né gente? Maravilhoso. Então, por enquanto é só. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.